Dois menores de idade, um de 14 e outro de 17 anos, foram flagrados pela polícia militar conduzindo moto em Tijucas Os adolescentes foram detidos em bairros e horários diferentes O primeiro a ser detido, o menor de 17 anos, foi abordado na rua Alvinas Simas Reis, no centro da cidade Conforme a polícia, o rapaz fazia manobras perigosas, empinando a motocicleta ao longo da via Ao ver a guarnição, o jovem ainda tentou fugir, mas foi abordado na rua Zé Guardião Por ser menor de idade, não possuir habilitação e dirigir de forma perigosa, ele teve a motocicleta apreendida E foi levado à delegacia acompanhado da mãe O segundo caso aconteceu na rua 12 de outubro, no bairro Praça O condutor de 14 anos também foi flagrado dirigindo de forma perigosa e, de acordo com a polícia, quase atropelou um pedestre ao tentar fugir Ao ser alcançado já na rua Itirerê, foi conduzido à delegacia de polícia civil A motocicleta foi removida ao pátio